E aí galera, desculpa pela minha voz, é que eu tô meio rouco, eu tô doente, tô gripado, já tomei os remédios. Mimo que o Totó recebeu de uma seguidora nossa, fiel, a Lucinete Maria. Ela sempre tá aí dando alguma doação, que ela se sente no coração dela. E ela deu um valor pra me comprar essa galinha aqui, ó. Tá? Lucinete Maria, um beijo pra você, muito obrigado. Por você ter presenteado o Totó, nosso amigão aí, nosso filho de quatro patas. Pra você ver a reação dele, ó. Olha que legal. A chave pix eu vou deixar aqui na tela, caso você sinta vontade, quiser mandar algum pix, algum valor que o seu coração sentir à vontade, você pode mandar, ó. Ela mandou um valor pra mim, eu comprei essa galinha aqui, ó. Tá vendo, ó. E aí eu vou fazer uma surpresa pro Totó, vou deixar aqui, ó, nesse gramado. Vamos ver a reação dele, galera. Ele gosta muito dessas galinhas aqui, ó. Que bonitinha. Tá bom, galera? Deus abençoe vocês. Fica com o vídeo aí. Se inscreva no canal, curte, compartilha com seus amigos. Cadê a galinha, Totó? Cadê? Quer não? Quer galinha não? Ah, pra pegar essa galinha. Deixa eu ver a galinha, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver essa galinha, Totó. Ah, ó, ó, Lorena, ó, Lorena. Ah, e essa galinha aí? E essa galinha? Olha lá, o papai quer ver, vai lá, vai lá. Deixa a foto do Lorena. Traz o Lorena, seu lado a volta. Vai lá levar a galinha do papai. Leva lá. Leva lá. Leva a galinha. Galinha, ó. Olha ele. Tirar a foto da capa. E você tem que ficar na soma. E você tem que ficar na soma. Aqui na soma. Aí não dá pra ver nada. Aqui eu consigo enxergar as coisas do celular. Tem que ficar soma. Galinha, olha. Vou tirar a foto da capa. Gostou da galinha, Totó? Gostou da galinha, Totó? Vamos jogar lá. Deixa eu ver a galinha, Totó. Vou pegar a galinha, vou pegar a galinha. Vou pegar a galinha do Totó. Vou pegar a galinha. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.